A gente pode se encontrar em algum lugar, nos arredores do sonho de Cali. Eu estou nos arredores do sonho de Cali! A gente não pode contar as nossas coisas, né? Não, não, eu vou responder tocando uma música, eu não vou responder perguntas, sei lá como que eu vou resolver isso. É pra descascar o rótulo da garrafa de cerveja sobre a mesa, só pra me irritar e dizer que está tudo bem. O grande é o Vanderbilt, né? Não, porque o Vanderbilt é o Vanderbilt. Vanderlei Luiz. Não é verdade, né? Como assim? Que vai acabar ano que vem, o ano. Não, não. Vou fazer de novo ela. Faz aí primeiro que é tipo... É uma cobra, é uma... É uma cobra. É legal emotionally. Eu vou fazer o que eu estou fazendo. Existe um coração brincado, partido ao meio Existem meios, existem fins Há demônios em mim cantando, em coragem Atrás dessa lua graça a consolação Atrás de vários motivos pra mim Coração costurado e inerte Profusca essa cama de cores estranhas Que você busca em mim assustar O último rolo de Chico, o travo, o ódio, o salvo Procuro pelos corres estranhos, tá nas ruas E nem nos satisfaz Nenhuma rua com seu nome, esta cidade já Vá, tá ligado Há, tá ligado Salve, salve Pô Yeah Achei que foi legal Porque assim, engraçado, o bacana assim Tem músicas, eu não consigo fazer muitas músicas alegres Nós temos músicas alegres boas A pior versão, a gente conseguiu fazer a pior Pois é, impressionante É pro fracasso não subir a cabeça É É bom Achei que eu morreu Achei que foi alça O que eu tô